Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Queiroga diz que um ato normativo será editado esta semana para decretar o fim da emergência em saúde em razão da Covid-19. Saúde em pronunciamento realizado no último domingo, 17. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga demonstrou interesse em decretar o fim à pandemia da Covid-19. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga realizou neste último domingo, 17, um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. No discurso, Queiroga diz que existem condições para que o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIN, seja anunciado. De acordo com o ministro, nos próximos dias será editado um ato normativo, com algumas regras para esta medida. Desde o início de 2020, o mundo enfrenta a maior emergência sanitária da história. A pandemia da Covid-19, que já vitimou mais de 6 milhões de pessoas, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, fortaleceu o SUS, com a expansão na capacidade de vigilância, ampliação na atenção primária e especializada à saúde, graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS. Temos hoje condições de anunciar o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, a ESPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão, declarou Queiroga. Ele acrescentou afirmando que isso não significa o fim da pandemia. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigiante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros em total respeito à Constituição Federal, afirmou o Ministro da Saúde. Veja o pronunciamento completo abaixo. Marcelo Queiroga em pronunciamento do Ministério da Saúde. Reprodução YouTube. Apesar dele não possuir a competência necessária para decretar o fim da pandemia, determinada em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde, OMS, o presidente Jair Bolsonaro já havia demonstrado o interesse de por um fim a ESPIN. O anúncio realizado pelo ministro vai em contramão à recente determinação da OMS, realizada no último dia 13, que determina que a pandemia de Covid-19 continue a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional. Segundo a OMS, o SARS-CoV-2 continua em constante evolução e imprevisível. Foto destaque. Marcelo Queiroga. Reprodução. Valterson Rosa.